Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Tô hoje mais um dia aqui pro pessoal do César e Gonete, com o pessoal do Discord aí, Luiz, Tô Adão, o Mike, dá um oi pessoal. Pessoal, seguinte mano, cara, eu tô com uma raiva, ontem a gente gravou um vídeo, dei 200 dólares pro Tô Adão aí, cara, aniversário dele de César e Gonete, ganhamos uma faca na conta dele e simplesmente o vídeo bugou, não gravou, cara. Tô Adão, tá aí? Tô. Cara, o que você tem a dizer sobre isso? Ontem foi foda, né? Você ficou feliz com a faca, cara? Demais, eu também trolou, acho que a gravação foi top, mas... É, mas você gostou da faca? Tô 24 anos e uma faca, olha aí. 24 anos e uma faca. Mano, é o seguinte, hoje a gente vai estar testando as caixas do Matrix aqui no CSGO.net. Pessoal, tem uns 4 mil coins aqui, bora abrir muitas delas aqui? Hoje vamos pra caixa do Neo? Só a caixa do Neo, vai? Neo e Morpheu. Bora lá. Uma, quatro, Mike, abre quantos? Ah, quatro. Lembrando a vocês, código NFT ativo aí, cara. 40% de bônus, corre lá, utiliza. Bem top, brindes ativos. Bora lá então, mano. Quatro caixas do Matrix, vai dar pra gente abrir 11 vezes de 4, hein, velho? Bora lá. Eu acho que tinha que ser nenhum que não pudesse desviar, porque vai que desviar, mas... Não, o Matrix vai dar bom pra gente, vai ver. Ó, uma lenta, uma rápida. Não, Matrix, bora lá, Matrix. Ó, foi duas, agora foi a terceira, né? Oito, falta oito ainda. Vamos ver... Eita, Matrix, que isso, cara? Tá desviando, fala aí. É esse scout. Nada, mano, que isso, mano, horrível. Foi o Injector, beleza, interessante. Foi o Injector. 519, mas pagou só uma abertura, a gente tá no prejuízo ainda. Caramba, um dos contínuos, eu tava valendo isso tudo, se eu tivesse guardado a minha. Não, mas nem dólar não, pois, aqui é coin. Não, eu sei. Ela tá valendo 52 dólar. Então, mais caro do que quando eu vendi. É, vamos ver aqui. O que que vem agora... Cara, Casey Harnett, mais caro ainda. 691, boa. Começou a dar bom ela, mais quatro. Não. Mais uma foi Injector. Cara, eu acho que no final pode ter dado bom. Alpibum? Confio. A faca. Eita, Doppler, a Doppler. Vamos ver... Não. Ixi, horrível. Acabou mesmo. E a última, modo rápido, vai vir pra gente essa Alp. Só que não. É, passou perto. Passou perto. Virou na Alp, acertou a escala. Cara, estamos no prejuízo. Mano, ó. Caixinha do Matrix deixou a desejar. Vou falar pra vocês. Então, velho. Vou fazer uma loucura zona aqui, ó. Loucura zona aqui, ó. Três skins aqui, ó. Essas três skins das 1.700 coins. E só bora, mano. Só bora. Sem choro nem vela. Só bora. 1.700 coins no contrato. E veio... Calma aí, mano. Calma aí. Bora lá, bora lá. Calma aí. Calma aí. Não vai ficar assim. A gente vai sair no profitão de aqui, velho. 257. 499. Vamos ver aqui. Veio a Bum. A gente já visto. 494. E veio pra gente. 200... Não, mano. Não vai ficar assim. Você vai vir. Vai vir o profit imenso. Vocês vão ver. Se não, meu nome não é Roberto. 666. Eita, 666. 446. Vamos ver. 666. Deu ruim. 302. E veio pra gente. 89. Cara, não é possível. 1.900, cara. Veio pra gente. 1.400. Mano, hoje vou falar pra vocês. Tá difícil. Não vou desistir. A gente vai sair aqui no profit. Vocês confiam, cara? Veio uma. Cada sniper que está aqui está custando 300 dólares. Beleza. Só que a gente está no prejuízo ainda. A gente começou com 4.400 coins. Preciso de 3 dessas pra sair no profit. Mas tem agora. A gente já tem mais do que quando a gente começou a abrir, pelo menos. Bora aqui. Mano, pelo menos mais duas. Mais duas pra gente começar. A gente sai com o que a gente começou. Vai. Pelo menos mais duas. Essa caixinha é sempre salva. Essa caixinha é muito boa, velho. Só que você tem que ter uma quantidade boa de saldo pra abrir ela. Tá vendo? Essa caixinha... Mano, é... Cara... É... 0.8% de chance de vir, cara. É pouca chance. Mas... Veio outra. Tá God. Tá God. Vai vir mais duas ainda. Eu confio. Eu confio. Vamos ver aqui agora... Até profitamos. Profitamos alguma coisinha. Não veio. 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 Mano, então... Temos 32 bonus points. 32. Vamos pegar essa daqui. 32 bonus points. E, ó... 4.600. Começando com 4.400. Estamos no profit. Então é isso, guys. Ó... Caixinha do Nil. Tá bem, mais ou menos. Não curti muito, mas... As alpszinhas salvou aí, mano. Dá um tiro naquela ali, ó. Na do Trinity. Sem dinheiro. Aí, pessoal. É o seguinte. Quem quiser participar aí, pessoal. Eu vou estar depositando a conta de alguns inscritos essa semana pra gravar. Igual eu depositei na conta do Tô Adão aí. Esse mês já foi uns 400 lá na conta do Tô Adão. Quem quiser participar aí, ó... Deixa lá no Discord. Manda lá no chat lá. Eu quero participar que eu vou estar sorteando. Esse vídeo aqui tem 5 códigos de 3 dólares escondidos pra vocês. Boa sorte aí. Achou? É só pegar aqui, ó. Vem aqui, ó. Coloca e... Beleza? Os códigos... Vai estar uma interrogação. É só você achar qual que é a interrogação. Tem que ser com o código NFT pra usar. Coloca o código NFT aqui em cima. Aqui o valor. E pronto. É isso, manos. Manos, vou finalizar com um contratão aqui. Vocês confiam, mano? 4 mil aqui no contrato. Esse daqui dá quantos? Acho que dá uns 500 dólares. Nada. Eita, dá 700 dólares, cara. É, vocês confiam que dá bom? É, eu pedi o contrato, hein? Não, não. O contrato. O pigorei atenção sem nada. Bora lá, guys. E valeu, falou. Fui. Tamo junto. É nóis. Terminamos com uma... Prejuízo. Mas fazer o que? Arriscamos. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito, como o Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros, como o Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no csgo.net o melhor site de open case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. E lembrando, se você for depostar no csgo.net o melhor site do mundo,